Garantir o acesso à terra. Desde 2011 foram assentadas pela reforma agrária mais de 75 mil famílias. Uma área que equivale a cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. E além da propriedade da terra, os agricultores são beneficiados por outros programas de assistência. A nossa reportagem foi até um assentamento em Unaí, Minas Gerais, para conhecer a história da família do seu divino. O caminho até chegar na terra própria não foi fácil para o casal de agricultores Deliane e seu divino. Para chegar no assentamento, nós ficamos cinco anos, né? Para a espera, demandando terra, espaço, demandando fazenda que viesse ser o assentamento, né? Hoje o casal vive com os dois filhos no lote 25 do projeto de assentamento da antiga fazenda Papa Mel, na zona rural da cidade de Unaí, em Minas Gerais. No total, são 28 famílias assentadas em propriedades de cerca de 23 hectares. Seu divino e Deliane tiram o sustento de uma pequena produção de leite, da horta, do pomar e recebem ajuda de programas sociais do governo, como o Bolsa Família. Ajuda muito, porque você compra material de escola, você compra roupa para as crianças, você compra verdura, ajuda muito na alimentação deles. Para Valdivino, a mudança mais importante a que a família teve acesso depois do reassentamento foi a luz elétrica. O programa Luz para Todos, que traz para nós, além da geladeira, a televisão, nós temos a mesma energia que tem na cidade. A força que chega aqui, a mesma capacidade, potência, pode ligar qualquer equipamento. Nos últimos três anos, cerca de 75 mil famílias conquistaram seu pedaço de chão com a reforma agrária. Mas apenas o título da propriedade não é o bastante. É preciso garantir meios de produção adequados para manter as famílias no campo com qualidade de vida. Nós estamos zelando não só por um processo de desapropriação pela desapropriação, mas por um olhar qualificado para o território nacional, garantindo que os projetos de assentamento de fato se tornem projetos de assentamento sustentáveis e as comunidades rurais assentadas sejam comunidades autônomas e sujeitos do processo de desenvolvimento econômico local. A reforma agrária feita nos últimos três anos soma mais de 350 projetos de assentamento, o que corresponde a uma área de 2,5 milhões de hectares. A extensão equivale, por exemplo, às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Do total de agricultores, pelo menos um terço tem acesso à assistência técnica. Dona Fátima também faz parte do reassentamento do Papa Mel e diz que tira 400 reais por mês com sua horta. A gente tem o alface, a cor, o cheiro verde, a abóbora, a batata, a gente passa para o outro parceleiro que leva para a feira e também tem o leitinho, tem os porquinhos e tudo aí já serve, vai incrementando mesmo a nossa renda, é isso aí. Nós estamos nos articulando com praticamente todos os municípios, tentando uma articulação com os municípios onde nós temos assentamentos, para lá instalar a sala da cidadania do INCRA em parceria com os municípios ou com inclusive entidades de classe, para possibilitar que essas políticas públicas cheguem lá na ponta de forma mais célere e mais ágil para os assentados e as famílias que nós vamos estar atendendo. Elas poderão ir até esses ambientes, inclusive utilizar um portal que o INCRA estará disponibilizando para fazer o processo de renegociação das dívidas. E hoje você deita aí na sua cama, você olha para cima e agradece a Deus, estou dentro do que é meu, não é? Tchau, tchau. Tchau.